Queridos companheiros, eu gostaria de nesse momento desejar para todos uma noite muito especial, que as nossas limitações não venham a obstar o trabalho. Hoje, o nosso estudo em torno das cartas de Paulo, temos como tema a dor do parto espiritual. É o encontro de número 56, o que nos traz muita alegria, refletirmos, relembrarmos quando começamos lá atrás. Então, eu agradeço de coração a todos que compõem esse trabalho. Vocês que estão conosco desde o início e os nossos irmãos que estão chegando agora. Aqueles que vão assistir esse vídeo em algum momento, que vocês possam se integrar, não no contexto das expectativas de que podemos oferecer algo de diferente, mas, como trabalhadores e irmãos, que estamos aqui para sugerir o estudo do cristianismo, o estudo do evangelho, a luz da doutrina espírita cristã. Então, nós gostaríamos de iniciar reverenciando ao nosso patrono espiritual, Paulo de Tarso, que ele possa enviar, então, os seus mensageiros para nos inspirar na tarefa. Então, sem delongas, nós vamos convidá-los para abrir a carta de Paulo aos romanos. Nós estamos trabalhando no capítulo 8º. E vamos, então, fazer a leitura a partir do versículo 18, que foi objeto de estudo da última semana. Nós trabalhamos do 18º ao 22º. E vamos ler mais um pouquinho. Vamos lá. Eu vou colocar a imagem para aqueles que estão acompanhando em vídeo. Vamos lá. Versículo 18. As primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. É o título desse texto. Por que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus? O vigésimo. Por que a criação ficou sujeita à vaidade? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora, nós vamos fazer a leitura do verso 22. A partir daqui que nós vamos refletir com vocês. Vamos lá. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Por fim, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, vamos lá. A partir do versículo 22. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. a carta endereçada aos cristãos da cidade de Roma. Paulo não podia estar com todos como eles ansiavam, como eles pediam. Imaginem as dificuldades de locomoção naquela época. Paulo não tinha o advento da internet, da comunicação globalizada que é instantânea. Então, ele vai endereçar as missivas que, diga-se de passagem, hoje estão sendo divulgadas através destes recursos. Por isso é que nós fazemos este resgate histórico também. Estudar as missivas do Cristo, porque as cartas de Paulo são cartas do Cristo endereçadas à humanidade inteira, é uma expressão usada por Emmanuel no livro Paulo e Estevam de 1940. Então, Paulo endereça a missiva com o objetivo de consolar os cristãos, de incentivá-los na prática do Evangelho, bem como na fundamentação dos núcleos que congregavam-os, que favorecia para que houvesse o estudo em grupo e, portanto, a prática da fraternidade. Paulo de Tarso também estimulava para que houvesse a propagação da mensagem de Jesus. Ou seja, vamos multiplicar o pão, o pão no seu símbolo de corpo doutrinário, como nós fazemos hoje na divulgação da doutrina espírita que é o cristianismo redivivo. Voltando, então, ele, nesse texto, promove uma reflexão quanto àquele momento que era um momento muito difícil, que era um momento de perseguição, os cristãos temiam. Então, havia aquele movimento de agradecimento às bênçãos recebidas, o debate no que remonta às lições que o mestre oferecera, mas, ao mesmo tempo, os desafios da operação da luz, porque o cristão tem, por ponto básico, refletir a mensagem do Senhor, porque ele disse, eu sou a luz do mundo, narrativa do capítulo oitavo do evangelho de João, no versículo doze, aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Então, buscávamos segui-lo como procuramos até hoje, embora nós temos uma dificuldade de qualificar o como segui-lo. Então, naquele momento, a mensagem era, calma, não vos turbeis, porque esse versículo 21 fala para nós, aliás, o versículo 22 fala para nós, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, ele está se referindo à criação, à criação geme. o que ele quer dizer com a criação geme? Nós vamos perceber que todo o processo de aprendizado há um movimento da busca do aprendiz e quando buscamos, pressupõe que nós iremos abrir para receber, porque muitos buscam e não querem receber, a não ser o que lhes interessa. Então, devemos verificar que a busca aqui é uma busca de espiritualidade e de espiritualidade nós precisamos de trabalhar nas bases do sentimento para que a razão encontre espaço, motivo, estímulo para que ela possa operacionalizar, mas sempre conjugada com o bom propósito, com os sentimentos que vão como que sendo direcionados para pacificar os indivíduos, para favorecer o amor. E aí, então, haverá um movimento de fertilização. e quando há fertilização, há o processo da acomodação e, em seguida, da fertilização. E fertilizado, vai se desenvolver aquele fundamento que foi inoculado, ou seja, vai se elaborar uma nova ideia. O fruto. Começa-se o processo do embrião, para depois se tornar um feto, um bebê, uma criança, um homem. E esse processo inicial, ele é esplendoroso. Mas, a partir do momento em que ele vai se desenvolvendo, ele começa a trazer as dificuldades naturais da adaptação para aquele novo momento. e quando nós vamos nos referir ao processo do parto, o parto traz uma expectativa. O parto traz com ele os desafios que envolvem todo aquele contexto, inclusive, os cuidados que deve-se tomar para que o parto aconteça da melhor maneira possível. E o filho venha nascer e a mãe fique muito bem. a ansiedade, portanto, faz parte do mecanismo, a preocupação, o medo, segurança. Mas, quando vem a dor do parto, a dor é uma dor muito grande. É a dor da concepção, ou melhor, é a dor da parturiente. E, no caso, a parturiente aqui é aquele sentimento que está sendo inoculado para que ele possa entrar num contexto elevado. Não mais naquelas bases do interesse pessoal que ele o interesse se acomodou, inclusive, se sofisticou para não ceder espaço, porque não é simples atender. Muitas vezes, nós queremos ser inoculados, queremos a verdade, até nos colocamos em tese com humildade para recebê-la. mais costumamos ali naquele momento começar a criar nós mesmos os impedimentos para que essa verdade realmente não surja como um processo de frutificação, porque ela só vai consolidar quando nós sairmos para colocá-la em prática. E, colocando-a em prática, nós vamos viver esse procedimento do parto. mas, como disse Jesus no Evangelho, que a dor do parto é grande, mas, depois que passa a dor do parto, o que fica não é a dor, mas a alegria da mãe por ver o filho nascer. Vale a pena? A expectativa se concretiza em uma velocidade indizível, inenarrável por ver o filho. Então, quando, por exemplo, já se concebeu uma vez, a segunda vez é muito mais simples, é muito mais inteligível, porque a mãe já passou por aquele processo, embora sabendo que ela vai viver as dificuldades que são inerentes ao processo. Mas o amor já vai tomando uma dimensão muito mais ampla. Então, vale a pena, eu quero, eu posso, eu vou. No que remonta as dores no seu sentido de desde que ela existe desde a criação, nós vamos percebendo que o espírito, então, na sua empreitada evolucional, nós vamos nos deparando constantemente com esse mecanismo. o mecanismo de descobrir a verdade e fazer com que essa verdade, vamos dizer assim, se transforme num manancial de bênçãos, concebido, gestando, gestando, colocando no mundo e depois tendo que cuidar do filho que foi gestado, do fruto. E aqui nós podemos remontar a questão, por exemplo, do pensamento, pensamento e vida, ou pensamento é vida. Então, quando nós pensamos, nós estamos produzindo e produzindo quantificadamente, qualificadamente, nós estaremos, portanto, gerando pensamentos, sentimentos, trabalhando em linhas de matéria mais que intensenciada, mais sutil, mas é matéria. O nosso pensamento gera forças gravitativas, o nosso pensamento gera, portanto, repercussão. Então, o nosso pensamento é uma ação que traz consequências. E na definição de Allan Kardec no livro Céu e Inferno, toda consequência gera uma necessidade de reparação. O que antes a gente achava que era o chamado pecado e a punição, na realidade, hoje nós discutimos num nível muito mais filosófico e mais sutil, num mecanismo muito mais científico que define define para nós com clareza que na realidade não existe erro e nem existe punição. Existem escolhas e para cada escolha nós vamos nos deparar com as reações diante dessas escolhas, dessa geração de pensamento e de sentimento. e se geramos, nós teremos que cuidar, nós teremos que administrar e bem-aventurado seremos quando ansiamos pela justiça. Aí a gente vai para as bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm sede de justiça porque alcançarão misericórdia. então quando nós ansiamos pela justiça mais elaborada nós estaremos nos elevando para a categoria da misericórdia. Ou seja, eu quero entender, eu quero verificar, eu quero observar. É um despertar consciencial. E quando eu saio, portanto, para verificar com clareza o que eu fiz, o que eu quis, por exemplo, eu vou me deparar com uma condição de avaliar se eu poderia ter feito, se eu deveria ter feito. São aquelas questões que são intricadas mas que fazem parte do nosso aprendizado. E eu vou tentar estratificar agora. A definir o seguinte, na vida, sempre nós estaremos sendo convidados para questionar se eu quero, se eu posso se eu devo. Se eu quero, se eu posso e se eu devo, ou seja, se eu realizo o querer dentro das possibilidades e dentro das induções da lei que vai definir o que se deve e o que não se deve, se todos esses três mecanismos se ajustam, à medida em que eu vou operando, eu saio para o mundo para dizer eu sou e não mais quanto antes nós nos preocupávamos em eu tenho. Não sei se deu, se a mensagem ficou clara. Então nós não estamos mais na era do nosso interesse focado nas questões materiais, nas coisas do mundo. O interesse no sentido de nos apegar a elas. Nós estamos caminhando para um contexto de vida no qual nós devemos operacionalizar no mundo, mas sem nos tornarmos escravos do mundo. Por isso devemos nos libertar da ignorância. Porque quando eu não sei o que eu faço, naturalmente é lei. Mas a partir do momento em que eu vou conhecendo a lei, ou seja, eu vou aprendendo a interpretar a lei que está dentro de mim, as manifestações dos meus desejos, dos meus interesses, eu vou ir automaticamente verificando o quanto responsável eu sou por dignificá-la, ou seja, por honrar a lei que está dentro de mim. Por isso Jesus disse, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Honrai a lei. Honrai a sua criação ou a sua co-criação como queira o exigente doutrinário. Porque na realidade, Deus é o criador, nós somos co-criadores. Então só para fazer um ajuste técnico doutrinário, sem intenção de querer ficar agradando, mas para ficar correto. Então na realidade, alguns chegam até a defender que nós não somos criadores, nós somos co-criadores do universo. Ok. No seu sentido externo, no seu sentido interno, então o filósofo costuma dizer assim, vamos brincar de filosofar. Por quê? Você não evolui se você não brincar de filosofia, se você não colocar o pé na estrada ou se mergulhar dentro de um laboratório. Então discutir as leis, debater esses sistemas que a doutrina espírita nos propõe e que vão, muitas vezes, a ciência humana, a ciência terrena, nos dando elementos, inclusive para a gente dar um salto em nível de espiritualidade, se nós não percorrermos estas sendas, nós não vamos crescer. Nós vamos ficar dentro de uma ortodoxia fechada. Então, não há nenhum pecado, entre aspas, não há nenhum erro. Você não vai para um tribunal inquisitorial se você, por exemplo, questionar o que vem de fora. Pelo contrário, você vai ganhar quando aprender a questionar. Obviamente que nós estamos falando aqui de questionamentos em bases elevadas, respeitosas, de debates que libertam e que todos nós entramos para o debate com humildade de joelhos para que, quando o outro estiver falando, eu esteja procurando ouvi-lo. Porque em alguns debates se caracterizam não por debates, mas por monólogos. Cada hora um fala, mas ninguém se coloca, nenhum dos dois se coloca naquela condição de ouvir o que o outro está falando. Então um discurso aqui, o outro discurso aqui, um discurso aqui, o outro discurso aqui. No final sai todo mundo cansado e não se resolveu nada, absolutamente nada. Porque apenas ouvimos o que gostaríamos de ouvir, ou seja, ouvimos o que nós pronunciamos e não o que o outro pronunciou. Deu lá? Marinalva, boa noite, Marinalva Melo. Carlos Alberto, ela está dando boa noite para Cleusa, para Kate, para Rita, para Ângelo, para o Valfrido, para a Heleninha. Eu aproveito aqui para abraçar a todos que estão aqui no chat e eu gostaria de nesse momento pedir um break apenas para me poder citar mais alguns nomes aqui. O Ederson está aqui conosco, a Helena como sempre, muito obrigado, valeu você estar aqui conosco, a Kátia, a Marilac, a Marinalva na última semana colocou uma questão no chat, Marinalva, eu só consegui ver depois, peço perdão, peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida, é uma música da década de 70, mas vamos lá. Marinalva colocou no chat semana passada sobre a obediência e sobre a resignação, está lembrado, Marinalva? Então, nós aproveitamos esse contexto dessa pequena parada para dizer o seguinte, que dentro do próprio contexto da causalidade dos seus efeitos e dos seus reajustes, porque reparação tem a ver com um reajustamento, com ressignificação, com uma reanálise do processo, operacionalizar, assim, Marinalva, é entrar nas faixas da obediência e da resignação, o que muitas vezes alguns de nós, espíritas, interpretamos de uma forma apressada e, portanto, correndo o risco de se equivocar. Porque, quando se fala em obediência, e é um texto que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, está falando sobre o consentimento da razão. Lembram que eu falei do eu quero, eu posso, eu devo? É trabalhar dentro de planos da resignação. Agora, não é a resignação de uma obediência cega. Não, pelo contrário, é a obediência no sentido de operar com a inteligência. Por exemplo, eu quero, eu quero melhorar. Eu posso melhorar? Eu vou concluindo que eu posso melhorar. Eu devo melhorar? Bom, é óbvio, porque o melhoramento faz parte de um contexto chamado lei de progresso. Todos nós estamos na Terra para progredir. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. progredir. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Então, nós estamos aqui para evoluir. Agora, aí eu entro no como. Eu quero. Como fazer? Opa! Então, eu vou discutir no como fazer. Eu devo? Devo. Eu devo fazer. Né? Eu posso fazer? Ah, de repente, isso aqui eu não posso. Eu devo, mas não posso. Opa! eu quero. Eu devo, mas não posso? Então, está havendo aqui um problema. Por que eu não posso? Então, vamos avaliar o porquê que eu não posso. Eu não posso porque eu estou impossibilitado ou porque, na realidade, é o mesmo que estou criando o impedimento. se sou eu que estou criando o impedimento, opa! Então, peraí, então vamos retirar o impedimento. E assim, sem me alongar, funciona nos três mecanismos. Porque muitas vezes eu descubro o que eu devo, eu percebo o que eu posso, mas não necessariamente eu estou disposto no querer. E o querer aqui, ele não tem a ver com desejo. O querer aqui, ele fala para nós sobre o processo da vontade que é a gerência, que é o departamento que organiza e que determina, é o impacto que faz a máquina funcionar, é a vontade. Então, eu pergunto para mim mesmo, como que está a minha vontade diante de um determinado assunto? Para um outro assunto, a minha vontade pode estar sim, supimpa. Mas tem um outro assunto que a minha vontade está tímida. em outro assunto, a minha vontade está vacilante. Tem uma hora que ela é vontade, mas tem uma hora que ela não é tão vontade assim. Então, outro dia, eu fiz uma alusão ao Evangelho, citando, por exemplo, a chegada de Jesus, os pastores, e que nós vamos encontrar aquela expressão glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Um amigo, não me recordo quem, colocou assim, no Evangelho não existe a questão de boa vontade, apenas de vontade. Bom, então, aqui é discussão do sexo dos anjos. Que fique à vontade. E fiquemos à vontade para discordar, para concordar, mas o que importa para nós é a vontade. certo? A vontade. Vontade, vontade. Não tem boa ou má vontade dentro dessa análise do companheiro, é só uma questão de ajuste, ajuste gramatical. Certinho? Vontade. Então, vamos operacionalizar com ela. Certinho? Então, queridos amigos, nós vivemos a dor do parto em nível íntimo desde a criação. Porque desde a criação nós estamos vivendo um processo de servidão. Por quê? Nós corrompemos a lei. Nós adulteramos a lei. Qual lei? A lei íntima. A lei da consciência. Então, quando eu sofistico para não fazer, eu estou adulterando. Quando eu cedo para não fazer, eu estou corrompendo. É básico. Isso está nas nossas escolhas. Isso tem a ver com o nosso interesse pessoal. Quem acompanhou o estudo ontem da FEAC, quem não pôde, eu sugiro que, se estiver querendo entrar nessa linha mais de reflexão sobre o interesse pessoal, assistam o estudo que foi feito na FEAC ontem com o nosso amigo Paulo Pinas. Está disponível na rede Amigo Espírita. O tema foi Justiça, Amor e Caridade. Ele trabalhou muito esse aspecto da vontade, do interesse pessoal, enfim, e da reflexão da luz. Ele começou o estudo dizendo que nós somos cristãos com a missão de refletir a luz do Cristo. Por isso que nós citamos aqui Vós sois a luz do mundo. E luz é para brilhar. E como é que tu brilha a luz? É trabalhando dentro desse contexto de obediência e resignação. E aí, como um dado, vamos lembrar que resignação é o consentimento do coração. Obediência é o consentimento da razão. Então nós temos que, nós somos convidados para trabalhar dentro dessa dualidade que se completa. Dualidade que se completa. Razão e sentimento. são as asas que o Emmanuel desenvolve o tema para nós no livro Consolador. Por exemplo, em vários outros textos do nosso querido benfeitor Emmanuel. Então, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Porque se existe a dor no parto até agora, significa que nós estamos ainda dentro de um processo de provas ou de expiação. porque se tem dor, a dor aqui, a dor é para a vida o que o buril é para o mármore. Sem forma. É uma expressão de Emmanuel. e não só ela, mas nós e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança são... Vamos ficar por aqui. Porque senão eu já vou para a esperança. Então, Paulo está dizendo assim, ele está falando que todo mundo, no seu sentido pessoalizado, individualizado, todos nós vivemos esse parto, essa dor de parto. Mas como coletividade nós também vivemos esse processo. Então existe o processo da expiação e da prova individual e existe o coletivo. Isso é importante para a gente. porque nós vivemos dentro de um regime de uma sociedade, um organismo que nos favorece a evolução. Ninguém evolui sozinho. Isso é fato. Não há evolução com separatividade. Nós somos individualidades que caminhamos na direção do próprio Golgotha, do próprio Calvário, da cruz, que simboliza o ápice, o degrau, o degrau importantíssimo para a consolidação de cada aprendizado. Jesus passou por todo o caminho para depois que ele concluísse a sua obra, ele pudesse, morto, crucificado, ele retorna à terra. Então nós temos, por exemplo, a passagem dos discípulos a caminho de Emmaus. É uma passagem extraordinária que Jesus se apresenta e ele não é reconhecido num primeiro momento. E os homens, os discípulos, reclamavam a ausência dele e ele estava ali a definir que ele foi, mas ele retorna de uma forma diferente, de uma forma em que ele nos convida a não ficar preso com aquilo que ficou lá atrás. Ele se apresenta com uma outra performance. é assim a vida. E quando o indivíduo abre, aguça, amplia a percepção, ele vai naturalmente tendo uma capacidade maior de verificar os sinais, os avisos, as revelações, o convívio com a espiritualidade superior. Isso tudo tem a ver, então, com a nossa gradação. e com a nossa expressão intuitiva, a gente trabalhando razão e sentimento, a ideia é abrir o superconsciente para passar a se identificar com mais, vamos dizer assim, com mais com mais punjança com o futuro. O futuro para nós é uma incógnita. Por quê? Por que que a gente não consegue divisar o que vai acontecer daqui a pouco tempo? É porque nós não temos ainda a capacidade de administrar o que aconteceu há cinco minutos atrás. Nós temos dificuldade de lidar com o nosso passado e a gente lida com o passado o tempo todo. você a sua realidade ela está apoiada na sua torre de Babel que foi construída no tempo e no espaço a sua evolução que é vamos dizer assim imensurável no que remonta tempo e espaço porque você não consegue nem dimensionar o espaço da sua mente e olha que o Emmanuel fala para nós no livro Pensamento e Vida que nós operamos dentro da faixa da faixa da faixa mental que a nossa consciência autoriza olha que extraordinário então ninguém opera além do que pode mas na verdade a gente não sabe o que pode nós não sabemos o que a gente deve e muito menos nós investimos realmente com vigor naquilo que a gente quer então para mim tudo ou grande parte da minha realidade espiritual ela ainda não foi revelada nós estudamos que existem três grandes revelações Moisés trazendo a justiça Jesus o amor e a doutrina espírita está abrindo para nós um contexto extraordinário de verdades então não é caridade não uns falam aí Moisés trouxe a justiça Jesus o amor o espiritismo a caridade o espiritismo não trouxe caridade nenhuma o espiritismo propõe uma filosofia de vida que tem também na caridade que é a expressão da mais autêntica liberdade do pensamento liberdade do pensamento caridade tem a ver com liberdade do pensamento porque o pensamento livre ele se projeta com responsabilidade com dignidade com nobreza para trazer a questão 886 nós vamos falar o pensamento se expressa com benevolência com indulgência com perdão o pensamento gravita em torno da unidade divina da justiça do amor da ciência então na realidade fora do pensamento livre responsável com dignidade com nobreza com tolerância com fraternidade não há salvação então quando a palavra caridade é traduzida para o português dentro de um contexto social brasileiro dentro da nossa cultura do assistencialismo ele é um vamos dizer assim um degrau importante que nós estamos aprendendo a pisar porque a gente tem dificuldade até de oferecer com eficiência o nosso processo de beneficência quer um exemplo? beneficência tem a ver com atendimento as questões mais materiais mais imediatista a gente tem dificuldade quando tu vai dar uma moeda você dá moeda para ficar livre do pedinte então nós precisamos da beneficência quem que foi o nós podemos trazer aqui o nosso querido Bezerra de Menezes campeão de beneficência podemos trazer Eurípides Barçanufo podemos trazer Caibar Chuteu tanta gente boa que fez muita beneficência nesse país podemos relembrar do Chico Xavier também podemos lembrar de muita gente que fez beneficência com muita qualidade para nos mostrar só que nós passamos pela beneficência para a gente chegar na benevolência porque a benevolência é um status quo uma condição mais elevada a benevolência já projeta o espírito para o eu sou o eu sou na sua completude então as dores de parto tem a ver com todo um contexto um contexto individual mas um contexto social também porque assim caminha a humanidade nós estamos evoluindo em grupos então nós encontramos no profeta Jeremias no capítulo 12 uma abordagem muito interessante quando tem uma profecia sobre o país é devastado a profecia contra os seus devastadores eu não vou ler o texto eu convido vocês a estudar portanto Jeremias no capítulo 12 mas eu vou citar eu vou citar um pouco do que que é escolha e o que que vai acontecer como consequência no versículo décimo 12 Jeremias versículo décimo o profeta diz assim muitos pastores destruíram a minha vinha pisaram o meu campo tornaram em desolado deserto o meu campo desejado versículo 11 em assolação tornaram e a minha a minha a minha a minha clama a minha é isso mesmo a minha clama na sua desolação toda a terra está assolada porquanto não há ninguém que tome isso a peito sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores porque a espada do senhor devora desde um extremo até outro extremo da terra não há paz para nenhuma carne vou ficar por aqui porque o texto é longo então vou desviar muito o contexto para definir o seguinte que o senhor oferece mas ao invés de pastorear ou seja nos transformarmos em intérpretes do pensamento divino para cuidar das ovelhas que estão dentro de nós mesmos mas também há ovelhas que podem estar circunstancialmente sobre a responsabilidade nossa no contexto social muitas vezes nós nos transformamos em agentes da treva ao invés de pastorear ou seja de dar pasto alimentação para as ovelhas nós vamos destruir os campos é o que o texto vai dizendo nós vamos desolar nós vamos transformar o campo o campo pastoso num campo desértico ou seja quando nós desconectamos da justiça do amor e da ciência nós criamos desolação desolação para nós mesmos eu estou vendo aqui no chat para mim não perder tem um uma abordagem eu não estou conseguindo identificar o nome porque está com um codinome mas o texto que foi colocado no chat está assim as relações humanas e o aprendizado que alimentamos pode mostrar nos o caminho da luz e possivelmente de nossa redenção quem colocou não tem o nome aqui eu parabenizo é é isso aí inclusive tem uma outra abordagem que só para não deixar de atender a Marinalva está dizendo a caridade não seria a senha para Deus a caridade não seria a senha para Deus a senha do evangelho que me vem à mente agora Marinalva é perseverar até o fim aqueles que perseveram até o fim serão salvos nós aprendemos com Allan Kardec especificamente o espírito Paulo de Tarso nosso mentor desse espaço no capítulo 15 portanto o evangelho segundo o espiritismo que fora da caridade não há salvação aliás o capítulo foi dado o título por Allan Kardec inspirado obviamente por eles pelos autores superiores então fora da caridade não há salvação eu abordei há pouco tempo um aspecto a definir que a caridade é o pensamento livre com todo o mecanismo que o pensamento deve envolver que o pensamento deve gravitar então se o pensamento gravita em torno da unidade divina se o pensamento gravita em torno da justiça do amor e da ciência ele estará necessitando de uma senha para se tornar filho da própria unidade divina porque a unidade divina é que nos fertiliza então nós vamos em busca da unidade divina da semente e você vai se aproximar dessa semente com justiça com amor e com ciência você precisa saber o caminho você precisa de como entender como operacionaliza então depois que o amor recolhe ou o amor engrinalda essa unidade dentro dos planos da justiça divina dando a cada um segundo as suas obras nós iremos obviamente nos tornar filhos então para isso a senha é persevera nesta empreitada marinalva é nesse sentido agora voltando ao companheiro ou a companheira que eu não sei o nome por favor eu peço que da próxima coloque o nome só para a gente identificar e eu poder pronunciar o seu nome caso queira se não mantenha o seu codinome as relações humanas e o aprendizado que alimentamos pode mostrar-nos o caminho da luz e possivelmente da nossa redenção sem dúvida alguma porque nós estamos falando aqui citando Jeremias sobre a questão dos pastores o pastor vai pastorear junto às ovelhas ou às ovelhas o pastor tem que facilitar para que as ovelhas encontrem o alimento porque o pastor não vai colocar por exemplo o vegetal o alimento na boca da ovelha a ovelha que vai que vai efetivamente promover a sua autoalimentação autoalimentação quando nós estamos nos relacionando nós temos que oferecer nós temos que facilitar nós temos que nos doar nós temos que encontrar no serviço ao próximo uma condição para que ele se alimente para que ele se medique para que ele se cubra para que ele se fortaleça para que ele se liberte para que ele se console para que ele compreenda a importância de estar ali naquele contexto que circunstancialmente ele se encontra como ovelha mas o pastor não se vangloria da sua possibilidade de pastorear ou de se tornar líder ou de se tornar referência para ovelha esse é o falso pastor então o indivíduo que está preocupado se ele tem seguidor no twitter se ele tem admiradores no facebook ele na realidade está enganado na sua própria concupiscência e o espiritismo não favorece isso o movimento espírita favorece o movimento espírita é o movimento dos homens então nós temos aqueles que se alimentam da fama nós temos aqueles que nós temos aquele movimento não vamos falar aqueles nós temos aquele movimento que se sustenta por questões extremamente transitórias agora o discípulo do cristo que tem em alan kardec um mestre um facilitador ele vai percebendo que se ele está momentaneamente como pastor ou seja como pai ou como filho porque o filho é pastor do pai como pai é pastor do filho numa conversa tem um momento que um é pastor e o outro é ovelha depois nesse mesmo diálogo aquele que é pastor vira ovelha e aquele que era ovelha vira pastor no momento em que eu falo eu estou pastoreando no momento que você ouve você está capitaneando ali você está capitano então em tese você está sendo ovelha mas eu posso quebrar isso dizendo o seguinte que quem ouve pode estar sendo pastor quem fala pode estar sendo ovelha então é estado da alma é uma condição íntima que nós vamos criando para favorecer que o convívio traga para nós possibilidade para que a gente vença o próprio limite então eu só tenho que agradecer o parto está doído a dificuldade está muito intensa mas eu tenho que verificar que isso vai dar fruto amanhã isso vai trazer para nós isso vai trazer para nós bem estar eu gostaria de pedir para esse companheiro ou essa companheira que está com um codinome aqui som, luz e magia desculpe depois se você quiser colocar o seu nome só para eu poder pronunciá-lo mesmo que seja um apelido porque eu gostaria de falar direto para o seu coração eu gostaria de te dizer querido irmão ou irmã que nós estamos aqui juntos como em tese como amigos nós não nos conhecemos mas essa condição de estar discutindo o evangelho de uma forma igualitária respeitosa fraterna nos coloca numa condição de amigos do Cristo de servidores do Cristo de irmãos do Cristo e é isto que o Cristo quer como grande pastor agora quando eu me desvio desta prerrogativa dessa possibilidade eu vou criar um sistema de desolação é como se eu colocasse fogo em toda a plantação é como se eu criasse uma condição portanto de muita sofreguidão e essa sofreguidão vai assolar-me intimamente porque chegará um tempo que eu vou entender que ao invés de facilitar eu só dificultei quer um exemplo numa relação você começa a ficar exigente demais você vai fechar a porta num convívio começa a ser o moralista daqui a pouco está todo mundo correndo costumamos costumamos ser assim por perfeccionismo pura vaidade queremos tudo certinho vocês sabem que quando isso extrapola entra nas raias portanto do distúrbio existe alguns tipos alguma classificação de autismo que tem a ver com comportamentos como esse o indivíduo não consegue se socializar então ele se fecha embora ele esteja na sociedade ele está na sociedade com comportamentos em tese bem ajustados mas ele está completamente apoiado nos seus distúrbios comportamentais portanto ele precisa como nós outros precisamos de nos conhecer e se não tiver humildade suficiente para abrir a acústica da alma para receber o fluxo e o refluxo da divindade nós vamos ficar à mercê das dores de parto que está vamos dizer assim espalhando por toda a sociedade é os nossos tempos atuais as dores de parto que nós vivemos em sociedade estão acontecendo porque se todos nós aqui por opção estamos estudando as cartas de Paulo porque queremos melhorar nós não ficaremos livres das dores mas essas dores serão redimensionadas por nós outros nós estaremos em condições diferenciadas de para encontrar uma chave para compreender hoje eu estava conversando com um companheiro eu usei um exemplo assim bem interessante e que ele chega aqui agora para nós o companheiro se complicou no trânsito foi tomando multa foi tomando multa até que a carteira dele foi suspensa suspensa e ele veio me contar com com muita ênfase a sua dor e ele falou 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 uma série de coisas e a gente foi ouvindo né dentro da nossa obrigação de estar acolhendo o coração e não necessariamente envolvendo com o que ele traz por isso que Jesus no sermão da montanha fala assim olha esse texto é maravilhoso de a quem te pede de a quem te pede o Jesus não disse de o que te pede o que te pedem né de a quem te pede então costuma o indivíduo está pedindo para você uma moeda mas ele precisa do seu olhar do seu carinho da sua atenção eu vou interromper a minha fala porque eu estou vendo uma manifestação no chat da nossa companheira Silvana Maria ela diz assim sou Silvana hoje passei o dia desejando a morte mas já estou mais leve sem pensamentos ruins obrigado primeira palestra que assisto grata o nosso a nossa companheira que usou o codinome me atendeu e eu agradeço ela de coração ela disse assim o meu nome é Ana Laura e esse nome é da minha empresa a Aninha olha pra você ver que intimidade brinquei com você Ana Laura então vou te dar uma dica cria uma conta no Gmail cria uma conta no Gmail sua não é Ana Laura sei lá alguma coisa arroba de e-mail e nos próximos estudos você entra logada você entra lá no sair não é você está logada com a sua empresa entra sair e entra com a sua conta aí você no chat vai aparecer com o seu nome Ana Laura caso queira então a Ana Laura eu agradeço e queria dizer que você possa se sentir acolhida por nós com muito respeito com muito carinho e sempre que possível vamos dar atenção às suas questões mas voltando a nossa companheira que também se manifestou a Silvana Silvana dores de parto dores de parto pra você dores de parto pra mim todos nós estamos vivendo dores de parto eu ia contar a história da moça que perdeu a carteira ela estava com dor de parto dor de parto só que ela não sabia ela não prestou atenção o que que estava fertilizando o que que ela gestou e por que que ela estava com dor de parto então em tese ela estava com uma dor uma dor porque o interesse pessoal dela foi estava sendo aferido ela estava sendo convidada naquele momento a reparar algo que ela fez então ela teve atitudes essas atitudes definiram consequências que são por elas conhecidas e outras desconhecidas porque grande parte do que a gente faz a gente nem sempre tem essas consequências claras pra nós mas aquele momento ela estava sendo convidada pra uma reparação qual que seria a reparação dela ficar sem a carteira e a dor do calo ali estava apertada estava doída aí depois que ela expressou 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 aí eu disse assim tá doendo não tá? tá mas vem cá você me conhece nós somos amigos há muito tempo e se você está me contando você está me dando a liberdade posso trazer evangelho aqui pra nossa conversa? pode então tá vou trazer doutrina e evangelho pra te dizer o seguinte tá doendo ok vamos começar refletindo se essa dor não é um sinal um sinal viu Ana Laura? não é um sinal é sinal de que? sinal que olha se você te tirar da sua carteira significa que você não pode você não pode dirigir não sei como é que eu vou vir a FIAC opa vamos conversar você pode vir de Uber de táxi você pode vir de tanto de aplicativo que tem aí agora você pode vir de metrô você pode vir de ônibus você pode vir a pé não dá porque você mora longe mas você pode pedir uma carona você tem maneiras de ah mas sempre eu vou estar dependendo de alguém eu falei assim opa não você pode vir se você vier de táxi por exemplo você vai pagar você não vai depender de ninguém se você vier de ônibus você não vai depender de ninguém se você vier de metrô você não vai depender de ninguém não é porque a minha situação financeira não tá muito boa não eu vou ter que pegar dinheiro emprestado eu falei assim então eu vou ter que pedir alguém opa então vamos lá e se eu vier de carona eu vou ter que telefonar pra alguém vou ter que pedir aí eu falei assim então a sua questão toda tá no pedir você não tá disposto a pedir certinho então não venha fear que fique em casa ah mas eu sinto tanta falta da reunião eu falei assim então você vai ter que pedir e olha Jesus diz pedi e obtereis buscai e achareis batei e abrisse e vusar então vamos pensar que o bater aqui o bater aqui você tá batendo e a porta vai se abrir pra te explicar será que nós não podemos aqui levar uma reflexão pro campo da necessidade de ser humilde de ser simples não sei o que eu vou fazer com o meu carro vou ficar um ano e meio sem meu carro ele falou assim vende seu carro ele vai ficar parado na garagem você vai ter alguém pra dirigir pra você não sei se você não tiver ninguém pra dirigir pra você vende seu carro o que que você vai fazer não me interessa não me interessa a nossa conversa eu estou propondo aqui que você reflita por que que a vida tá te dando esse sinal será que você não precisa de rever os seus conceitos de trânsito mas vamos pensar mais será que essa dificuldade não vai trazer ensinamentos nesse ou naquele outro campo enfim você eu disse pra esta pessoa você tem que descobrir o porquê que a vida está te convidando para a reparação ah deve ser alguma coisa que eu fiz na vida passada meu amigo não é assim que nós estudamos doutrina espírita porque se se você for ficar vinculando as questões de agora com o passado o passado é impagável essa contabilidade ela não vai fechar nunca então lembremos que existe a misericórdia da providência divina que não nos situa uns à frente dos outros sem uma necessidade sem uma definição sem uma escolha sem uma orientação uns à frente dos outros existem os que sabem mais existem aqueles que vivenciam mais e existem aqueles que não sabem tanto e não vivenciam como você então nós estamos dentro de um contexto muito bem organizado de evolução então a dor de hoje ela vai ceder espaço porque amanhã teremos outras dores amanhã o aprendizado é outro é isso que para nós deve ficar bem claro porque Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre a felicidade na terra vamos rapidinho aqui é importante a gente vamos abrir aqui para a gente estar sempre pautado na doutrina questão 920 o homem pode gozar de completa felicidade na terra resposta dos espíritos superiores não porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra aí na pergunta 921 Kardec volta concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada mas enquanto isso não acontece poderá conseguir uma felicidade relativa resposta o homem o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade praticando a lei de Deus ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira vou ficar por aqui então quase sempre somos os artífices da nossa própria expiação das nossas próprias dificuldades já na revista espírita do ano de 1868 Kardec fala para nós que nós na terra podemos temos uma uma chave nós temos uma chave que pode nos possibilitar a felicidade aqui e essa chave é o espiritismo o espiritismo pode realmente favorecer para que sejamos felizes aqui na terra porque o espiritismo nos explica sobre uma questão genuína do processo extraordinária porque o espiritismo vai nos apontar que nós temos tudo o que nós precisamos nós temos tudo o que nós precisamos para ser felizes na terra mas para isso nós precisamos de compreender o que significa tudo então fica para nós como uma reflexão eu gostaria de ter entrado no mecanismo das dores de parto da humanidade mas o nosso tempo não vai nos permitir e a gente ia trabalhar nós iríamos trabalhar o livro A Gênese de Allan Kardec no capítulo que remonta os sinais dos tempos mas infelizmente nós vamos tentar abordar alguns aspectos na próxima semana porque esse versículo 23 ele é tão especial tão especial que diz assim sobre as dores de parto e não só ela mas nós mesmos que temos as primícias do espírito também gememos em nós mesmos e esperando a adoção a saber a redenção do nosso corpo porque em esperança somos salvos ora a esperança que se vê não é esperança porque o que alguém vê como esperará mas se esperamos o que não vemos com paciência o esperamos então a ideia é esperar o que não vemos porque o que vemos não é esperar já está vamos dizer assim consolidado e nesse contexto da nossa realidade espiritual agora o Cristo representa para nós esse grande movimento da esperança porque ele vem dizer para nós que a esperança é o firme fundamento da fé isso é uma expressão de Paulo e que a esperança é filha da fé e a esperança que nos conecta com os planos que estão em elaboração ainda não há concretude mas haverá um dia então eu gostaria de pedir desculpas para vocês o assunto está bem palpitante mas o tempo está caminhando para o fim e eu gostaria de finalizar com um texto que fala sobre a esperança é uma mensagem do espírito de nome Felícia esta mensagem está na revista espírita publicada por Allan Kardec em 1862 eu vou ler a lição para a gente finalizar o trabalho da noite esperando que esta lição possa nos trazer esperança vamos lá meu nome é esperança sorrio a vossa entrada na vida sigo-vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos sou vossa fiel amiga não repilais minhas inspirações eu sou a esperança sou eu que canto através do rouxinol e que solto aos ecos das florestas estas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem sonhar com o céu sou eu que inspiro a andorinha o desejo de aquecer os seus amores no abrigo de vossas moradas brinco na brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos espalho aos vossos pés o suave perfume das flores que vos dos vossos canteiros e quase não pensais nessa amiga tão devotada não arrepilais é a esperança tomo todas as formas para aproximar-me de vós sou a estrela que brilha no azul o quente raio de sol que vos vivifica embalo as vossas noites com sonhos ridentes expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios guio vossos pobres aos aflitos aos morimbundos e vos inspiro palavras afetuosas e consoladoras não me repilais eu sou a esperança eu sou a esperança sou eu que no inverno faço crescer na casca dos carvalhos o musgo espesso com que os passarinhos fazem seus ninhos sou eu que na primavera coroa macieira e a amendoeira de flores rosas e brancas e as espalho sobre a terra como uma juncada celeste que faz aspirar a mundos felizes estou convosco principalmente quando sois pobres e sofredores minha voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos não me repilais eu sou a esperança não me repilais porque o anjo do desespero me faz uma guerra encarniçada e se esgota em vão os esforços para junto de vós tomar o meu lugar nem sempre soa mais forte e quando ele consegue me afastar vos envolve com as suas asas fúnebres desvia os vossos pensamentos de Deus e vos conduz ao suicídio uní-vos a mim para afastar sua funesta influência e deixai-vos embalar docemente em meus braços porque eu sou a esperança eu sou a esperança meu nome é esperança estarei sempre junto de vós ouças me pois o que proponho é que sejais felizes é que tenhais a certeza de que Deus é por nós guia pai que jamais nos deixa entregues a própria sorte eu sou a esperança eu sou a esperança eu sou a esperança façais minha amiga meu irmão que eu seja a tua a vossa a esperança de todos uní-vos a mim pois juntos estaremos em Deus e você estará por certo em paz que a paz que a paz de Jesus se faça nos domínios dos corações me despeço confiante certos de que continuaremos juntos nessa romagem que vai nos levar a vitória espiritual sobre nós mesmos sirvamos amando sempre uns aos outros pois só assim verdadeiramente o Cristo estará em cada coração não mais por palavras ou práticas externas mas acima de tudo pela identificação com a luz na capacitação e na reflexão dessa luz porque somos luzes do mundo como ele é a luz de todos nós o nome dele é Jesus Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo sempre me despeço desejando a todos uma boa noite convidando a todos que estejamos juntos amanhã na casa de Kardec às 19h30 para estudarmos com transmissão ao vivo pela rede amigo espírita mais um episódio mais umas questões de um livro dos espíritos que é a obra básica dessa doutrina santificada por Jesus o Espiritismo cristão boa noite para todos muito obrigado